Está começando agora o IPO Cash, o podcast do IPO Brasil. Mas eu queria ter o meu negócio. E aí foi no final de 2011 que eu comecei a pensar o que estava acontecendo ao redor do mundo, do desejo de grandes famílias, de como investir nesse mundo de mercados privados. E aí daí veio a gênese da criação da DXA. Então, assim, contar um pouco dessa história para entender, é importante entender como é que tem sido a dinâmica de investimentos de capital no mundo. Mas eu tive uma família que apoiou a gente para começar, que é um single family office, um dos fundadores da SAP. Uma família alemã, que tem um capital muito grande para investir. Investiu 50 milhões de dólares quando a gente começou em 2012. E o que tem acontecido ao redor do mundo tem sido o crescimento do investimento em mercados privados. E o que são os mercados privados? Private equity, ou seja, ação privada. Real estate, imobiliário. Recursos naturais, fazendas. Arte, crédito privado. Tudo isso faz parte desse mundo privado, que não é negociado em uma bolsa regulada, entra no mundo privado. E os últimos 20, 25 anos, tem sido incrível nos Estados Unidos. Só para dar uma noção para vocês, a bolsa americana deu uns 300% nesse período. Investimento somente na linha private equity, só uma dessas coisas, deu 1.100. Quatro vezes mais. E, uma parte das pessoas não tem 100% do dinheiro deles investindo na bolsa. Então, na verdade, o retorno médio foi ainda menor. Então, quando você olha para trás e fala assim, gente, tem que ter investimentos privados. E lá... Deixa eu fazer um intervalo aqui. Sim. Porque quando você fala da bolsa, a gente vê o índice. Quando você fala do private equity, você tem um ETF de índice disso. Explica um pouquinho aqui para o nosso ouvinte. Legal. Que bolsa é muito fácil. Quando é para o private, a gente está abrindo aí um mundo. Tem grandes empresas que fazem esses índices. Uma das que a gente mais gosta é da Cambridge Associates. É um dos maiores consultores no mundo para investimentos. E eles têm um índice exatamente de private equity. Esse número que eu falei é o número que você falou da Cambridge. Da Cambridge. É o ETF. Ela é Londres ou está nos Estados Unidos? Ela está no mundo todo. Esse não é um ETF tradable. Esse é um índice de divulgação. O número que eles divulgam. Como é que está a Composite do mercado todo que eles analisam. Então, os youngers que estão ouvindo a gente aqui não vão conseguir comprar ETF do private equity. Eles só citam o índice aqui, mas não tem um ETF tradable aqui. Tem alguns índices diferentes de ETFs e tal. Mas a grande revolução no mundo de mercados privados é a escolha. É a personalização. Eu tenho uma dúvida de como executa um índice desse. Como é que, de fato, a Cambridge avalia? É a partir das auditorias anuais? Como ela faz isso? O Cambridge é um dos maiores consultores no mundo. E o que quer dizer isso? Consultor no mercado privado. Você vai pegar, por exemplo, um endowment de Yale. O endowment de Yale, que é o fundo da Universidade de Yale, tem coisa de 50, 60 bi. Ele contrata um consultor terceiro para estar, entre aspas, fiscalizando e analisando os gestores que eles estão investindo. Então, não é o time dentro de Yale que faz. Tem um ganho de eficiência porque o Cambridge faz para um monte de gente, para fundos de pensão canadense, coisas do tipo, no mundo todo. A partir daí, eu sou, vamos dizer que eu seja, sei lá, KKR. Eu sou o KKR, que é um gestor grande. Eu passo a dar informações do que está acontecendo nos meus fundos para o Cambridge. Então, o Cambridge já passa a ter informação de todo mundo. Ele não divulga o número do KKR, porque é uma informação privada. Então, aqui ele cria um índice que está o compósito de todo mundo. E aí, as pessoas passam a seguir esse índice. Entendi. É assim que funciona. E aí, tem outros índices que se usam. O Cambridge, a gente acha que é um dos melhores. Não deixe de escutar os outros episódios do YPO Cast. Disponível em todas as plataformas de streaming.